Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Tudo bem com vocês? Que bom. Eu estou bem, graças a Deus, bem vestido hoje. Muito obrigado, ponto M, porque hoje... Tira a música. Hoje eu pensei em apresentar o programa Pelado. A hora que eu acordei em casa, eu acordo quatro e meia, eu falei, hoje eu vou apresentar o programa Pelado. Minha esposa virou e falou assim para mim, ninguém merece, ninguém merece. E a gente? A hora que acabar de tocar essa música eu falo, porque eu não estou nem ouvindo o que eu estou falando. Aí eu, como eu obedeço tudo o que ela fala, falei, é melhor eu botar a roupa mesmo. Porque se a sua própria esposa falou que não é para você aparecer pelado, é porque a situação está crítica. Então eu convidei para o programa só gente bonita, como a senhora que está me assistindo, para tirar essas ideias da minha cabeça. Porque estão querendo me convencer, estão quase me convencendo que peladez, que nudez é pecado e é perversão. O pastor veio aqui no programa outro dia, falou que ficar pelado é pecado, que é perversão, que ficar pelado não é arte, que ficar pelado é sacanagem. E quem concordou com ele foi o cidadão Éder, que estava no programa e eu chamei o Éder de novo. Ainda bem que ele veio de roupa, né? Graças a Deus. Bom dia, cidadão. Muito bom dia, Carline, muito bom dia, minhas amadas telespectadoras, meus queridos telespectadores, colegas aqui de bancada, colegas da TV Autorosa, enfim, todos que estão nos assistindo nesse momento. E ó, obrigado Maria Eugênia, muito obrigado. Obrigado por quê? Por não deixar o Carline vir pelado. E se eu tivesse vindo pelado fazer o programa, não seria arte? Não, não, não seria pornografia, seria uma trota, um desrespeito ao telespectador e a família. Não, mas é o que eu tenho perguntado todo dia e vocês não conseguem me responder. Por que que os outros podem aparecer pelado e eu não? Não, os outros não podem aparecer pelados. Na novela da Globo de noite, todo mundo fica pelado e todo mundo assiste, bate palma. Pornografia todo mundo não, eu não assisto, minha família não assiste, nós não gostamos desse tipo de coisa não. Todo mundo pelado, e aí eu, se eu falo que venho pelado, não pode. Não, você tá louco. Só porque eu sou gordo, você é um gordofóbico, você é um idosofóbico. Não, mas eu também sou gordo, e eu tô lembrando o Jairinho, Jairinho Pastorno, um grande abraço. Ele não gosta de mim, Jairinho. Mas enfim, eu quero então, vamos falar de beleza, então, Nádia França, musa, madrinha do MMA, capa de playboy maravilhosa. Bom dia, Nádia. Bom dia, Carline, bom dia a todos os meus amigos que estão em casa, amigas, né, todos os telecompectadores. Carline, obrigado por estar aqui de novo. Uai, uma honra pra nós. Pra gente, pra mim, muito mais, né, estar aqui com vocês e com essa bancada maravilhosa. Bom dia. E graças a Deus que eu vim de roupa, porque agora eu lembrei da sua playboy, eu falei, ainda bem que eu não vim pelado. Ô, Nádia, você que já fez nu artístico, nu, é arte, não é? Não é arte. Eu, assim, eu apoio a nudez artística, né, desde que seja feita por um profissional, como eu fiz com o J.R. Durant, foi um trabalho maravilhoso. Então, assim, desde que seja artístico, eu apoio, né? Então tá, então o cidadão tá mesmo completamente por fora. Ah, tá por fora. Tá? Tá. Ah, o cidadão hoje, ele tá por fora. Eu acho que ele tá sozinho hoje, porque eu convidei a Fernanda Salles Andrade. Fernanda, bom dia. Cadê a Fernanda? Oi, Fernanda. Bom dia, bom dia, Carline, bom dia aos telespectadores. E eu tô com o cidadão Éder, eu acho que... O que que é? Eu tô com o cidadão Éder. Você tá com o cidadão? Mas peraí, peraí, calma. Gente, vocês estão reconhecendo a Fernanda? A Fernanda é aquela moça famosa da internet. Ela é uma das... Olha o tamanhinho dela perto do Éder. Pequenininha. Ela é uma das youtubers mais famosas aí da internet. O povo acessa, ela tem um canal que bomba. E ela tem opiniões muito fortes no YouTube, né? Você é brava lá no seu canal, Fernanda. Tem que ser, né? Quando a gente trata aí de nudez, eu não vejo como arte... Ah, você condena a nudez? Condena... Na arte, não acho que é de bom gosto. Nudez não é arte pra você? Não acho que seja arte. Tanto que viralizou aquele vídeo seu que você meteu o pau naquela exposição de Porto Alegre lá, né? É verdade. Lá envolveu criança, né? Então é um pouco mais complicado. Achei de extremo mau gosto. Tô com o cidadão Éder nessa aí. Meu Deus do céu. Ai, eu vou até o final do programa e eu vou decidir o que é que eu faço. Tirar a roupa eu não vou mais. Mas eu convidei um dos maiores artistas de Minas Gerais, que é meu amigo, vive com a agenda cheia, acabou de lançar trabalho novo, é uma celebridade e que também vive pelado de vez em quando. Marcelo Veronese, tudo bem, lindo? Tudo bem, querido. Bom dia, que maravilha. Que honra te receber aqui, cara. Adoro, adorei vir aqui. Tem um tempo já que a gente tenta vir aqui no programa. Que bom, que bom. Pra nós é uma honra. Bom dia pros meus colegas de bancada, né? Bom dia. E vou fazer a pergunta pra você e eu já sei a resposta, né? Nu é arte, Marcelo? Olha só. Não dá pra colocar assim direto, nu é arte. Nu pode ser um monte de coisa. Arte também pode ser um monte de coisa. Arte pode conter nudez. Nudez pode ser arte. Não dá pra dizer que nu é arte. Eu ficar pelado aqui agora no corredor da TV, não é arte. Não é arte. Pode ser minha vontade. Mas você... Mas não é arte. Mas você no seu show tem uma música lá que você canta pelado. Tem no show? Tem. Você canta pelado, Marcelo? Não, completamente pelado não. Ainda. Parece tudo, Marcelo. Não, não parece tudo. A cobra fica parecendo. Não, a cobra é só na capa do disco. No show não tem cobra. Ah, aquela cobra não aparece no show? Não, não. No show não. Não consegui levar a cobra pro show. Olha que tristeza. Então no show a cobra não aparece? Não, no show não. Então a cobra não é sua, não? Não, aquela cobra não é minha, não. A cobra é de um criador. Aquela cobra foi alguém que empurrou pra você. É, aquela cobra foi um rapaz que levou pra mim só pra gente tirar foto com ela. Eu vou mostrar uma imagem agora. Vocês estão preparados pra imagem que eu vou mostrar? Estamos. Vocês quatro estão... Cadê a bancada do Cidadão Éder? A Fernandinha com o Cidadão. Cadê os dois? Estou preparado, estou preparado. Vocês estão preparados? Estamos. Eu vou mostrar uma imagem que vocês vão infartar. Vamos ver. Nádia e Marcelo, que são artistas, que já apareceram nu em público, acho que não vão sofrer nada, que pra eles vai parecer melhor. Vou até botar meu óculos aqui. Minha senhora é dona de casa, meu senhor que ainda está desempregado. Não precisa sair correndo, porque a gente tampou as partes, tá? Quando eu falo as partes, lá na Record, na Globo, na Bandeirantes, eles falam as partes, eles falam aqueles negócios. Aqui a gente fala pinto mesmo, peito, bunda, né? Porque tem nome as coisas, né? Então eu tampei, tá? Os peitos, as bundas, a gente tampou pra não aparecer, porque não pode também ficar mostrando nessa hora, porque não dá, né? Tem muitas criancinhas, amiguinha que assiste, né? Então vamos devagar com a dor. Eu vou mostrar pra vocês agora, eu recebi semana passada, cenas de uma peça teatral. Eu vou soltar o áudio da peça teatral e vou frisar algumas imagens da peça. Reparem que são todas mulheres, estão todas peladas. Vocês estão prestando atenção, é um monte de mulher pelada cantando. Prestem atenção. Então, esta apresentação foi aqui em Belo Horizonte. É um grupo que se apresentou aqui. E elas cantaram, dançaram, representaram. Só tem uma de calcinha e sutiã lá. As outras estão todas peladas. Olha lá, uma de calcinha e sutiã, outra também. O resto tá tudo pelado. Então, por que eu não botei o vídeo solto? Porque eu não consigo acompanhar, né? Porque balança, né, gente? Peito e bunda balança, né? Então, como não ia dar pra tampar, eu botei assim pra gente poder conversar direito. Eu vou pro intervalo comercial, olhem bem a imagem. É o palco de um teatro e as mulheres estão todas peladas. Isso é arte ou é perversão? Este é o TV Verdade para toda Minas Gerais. Não, a senhora não está louca. Não, o senhor não está sonhando. É o bando de mulher pelada. Mas tá tudo tapado. Fica calmo aí, fica calmo, tá bom? Abraça a sua esposa e assista o programa aí. É um grupo teatral. Esse grupo se chama As Bacurinhas. É um grupo só de mulheres. E eles fizeram essa apresentação, elas fizeram essa apresentação aqui em Belo Horizonte. Todas peladas no teatro. Aí eu pergunto pra senhora e vocês entrem nas redes sociais a partir de agora do TV Verdade. Um teatro cheio de mulher pelada, todas elas peladas, é arte ou é perversão? Ou é sacanagem? Ou é putaria? Ou é arte maravilha? Cidadão Éder, o senhor que gosta de mulher pelada, sempre elogia a mulher pelada, o senhor gostou, né? Finalmente eu trago uma obra artística com nudez que o senhor aprova, né? Mas antes de tudo eu quero fazer uma pergunta. Tem classificação indicativa disso aí? Quem que pode ver? Proibido para menores. Proibido para menores. Bom, aí já começou a melhorar. Não tem crime de pedofilia, não tem crime contra a castidade, então começou a melhorar. Crime contra a castidade? Eu não sabia nem que existia isso. Se tem da lei de Deus que fala que não... Crime contra a castidade? Pegar contra a castidade. Você poderia explicar o que é castidade? Castidade, o casto é aquele que é puro, imaculado, virgem. Sabia que eu era isso. Não, você não. Ô, cidadão, então você agora aplaude. Mulher pelada pode. Você é um hipócrita, então. Você passou a semana passada inteira aqui metendo pau no homem pelado, porque o homem pelado era perversão e pá, pá, pá. Agora como é mulher pelada, pode. Ali não tem criança. A imagem ali pode ser de extremo mau gosto. A peça pode ser de extremo mau gosto. É de mau gosto? Uma percussão ali, eu já não gostei. Trem fora de ritmo e tacá, 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 tacá. Não tem nada de graça naquilo. Agora, se quer mostrar as vergonhas, pra quem está apto a assistir a vergonha, aí é questão de gosto. Não tem crime, não tem pecado. Se não tem crime, não tem pecado, vai quem quer, porque tem classificação educativa. Então o senhor aprova? Aprovar, eu não aprovo. Condena. Não gosto disso. Se for a pergunta simples, aprova ou condena, eu condeno. Não acho isso aí e principalmente, volto a falar, o corpo feminino foi utilizado até mesmo pra trazer o filho de Deus ao mundo. Fazer isso aí, eu acho que é uma baixaria, não precisa de tanto. Marcelo concorda com ele? É baixaria isso? Ah, eu não. Inclusive, nessa época, eu trabalhava com as meninas ainda, nessa cena. Você viu essas mulheres peladas? Ajudou isso? Todas, muitas vezes e isso ainda era uma pré-cena, isso não é a cena que a gente construiu depois. Isso ainda... O que que tinha depois? Depois disso, isso era uma cena que era feita pro Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Exatamente. E aí, obviamente, havia classificação. Ninguém aqui é idiota e ninguém aqui desrespeita o Estatuto de Criança e Adolescente. A gente sabe o que que tá fazendo. Não é qualquer nota assim, ah, vou lá, vou ficar pelado de qualquer jeito e foda-se. Não tem esse negócio. Hum, já comecei. E aí, assim, depois disso, foi montado um espetáculo chamado Calor na Bacurinha, que tem justamente as mesmas classificações indicativas, 18 anos, não tem menor de idade no espetáculo. E aí, assim, eu não sei, sabe, sinceramente, assim, nessas cenas, por exemplo, as meninas estavam com os seios à mostra, nada mais. E tinha umas plantas escondendo ali a vagina. Exatamente. Porque nasceu ali o meu filho. Eu acho que tinha essa ideia de colocar isso porque era uma grande brincadeira. Isso era uma brincadeira, gente. Na verdade, sabe o que eu acho, Carline? Se leva muito a sério coisa que não precisa ser levada, entendeu? Então isso era uma brincadeira. Isso era teatro, gente. E é arte, então? Mas óbvio, tá no teatro, eu que dirigi, eu vou falar que não é? É arte e a Fernanda Salles concorda. É arte, né, Fernanda? Não, eu não vou concordar, Carline, eu não acho que seja arte. É um bando de mulheres nuas aí dançando no palco. Um bando de mulheres nuas. Eu não concordo que seja arte, acho extremo mau gosto, mas como o cidadão Eder disse, se não tem criança, tem classificação etária, não entra menor de idade, não tem crime. Mas eu acho que o crime aí ia ser de extremo mau gosto. Aí não entra no código penal, mas... Aí vai quem quer, né? Aí vai quem quer, né? Você assistiria? Não assistiria, Carline. Não assistiria. Você ficaria pelada lá no palco? Não ficaria pelada no palco. Nem no palco, nem em lugar nenhum que não fosse dentro da minha casa. Mas você toma banho de roupa? Não, toma de roupa. Não, toma pelada. Você toma banho pelada ou de roupa? Tem que tomar pelada, né, Carline? Ah, bom. Mas dentro ali das quatro paredes, passou da minha casa pra fora, eu já acho extremo mau gosto. Ali, no caso, não tinha criança, né? Mas como eu disse, eu acho que o crime ali... Mas você não aprova, então, uma peça de teatro com as mulheres peladas? Não aprovo. Acho extremo mau gosto e... Perdão aqui ao Marcelo, mas eu acho que elas cantam muito mal. Sua opinião é perversão? É, eu acho que é um tipo assim... Perversão. Dizem que é aos olhos de quem vê, né? Então, se tem um pervertido ali assistindo aquilo, é da forma como ele vê. Então, pode ser um tipo de perversão. Antes da Nádia falar, antes da Nádia falar, o Éder é muito hipócrita. O Éder, ele mente, ele fala mentira. Eu não, eu sou sincero, é TV Verdade, eu falo Verdade mesmo. Eu sou maior de idade. Eu adoraria ir nessa peça só pra ver as mães peladas. E ia pedir pra minha mulher, minha irmã. Eu falo assim, deixa eu ir na peça lá ver as mães peladas? Não é nada. Vou escondido? Como é que eu vou escondido? Sou casado? Se ela quiser se ir junto, vamos aí. Não é, Marcelo? Na verdade. Eu ia pedir autorização pra ela. Não é o mais importante da peça, não são as mulheres peladas. Agora, se fosse peça de homem pelado, eu não iria. Que bobagem é essa? O Éder é que fosse sozinho. Não vou de jeito nenhum. Você quer piorar o que já tá ruim? Você tá doido? Você tem um peito na vida? Que coisa ridícula. Não, eu já vi, mas eu gosto de ver muito. O mais importante da peça não são as mulheres nuas. É isso que tem que se entender. O mais importante da peça não são as mulheres nuas, é o que elas estão falando. Mas alguém presta atenção no gasto de fama? Mas é óbvio que sim, imagina. Você jura? Esse espetáculo, por exemplo, já circulou no Brasil inteiro. Eu duvido que os esdras que vão lá na plateia prestem atenção no que as mulheres fazem. Mas é justamente por isso que nós estamos fazendo. para que os esdras que estejam na plateia prestem atenção no que as mulheres estão falando. Ah, não presta nada. Porque não se presta atenção no que as mulheres falam. Mas o banheiro tava lotado. Ó, Nádia França. Nádia França. Isso foi muito bom. Ainda mais que tá cheio das gordinhas plus size, o Esdras adora. Olha, Carlinhos. Nádia, você que já trabalhou com o Nu Artístico, o que você achou da peça das Moças Peladas? Eu sou a favor, porque assim, dessa forma, eu tô aqui com o diretor, né, cantor. Então, nós que somos da classe artística, nós somos artísticos, a gente enxerga de outra forma, né? A gente vê que aquilo ali é uma arte, é um espetáculo teatral. E o que tá passando não é só o que a pessoa tá pelada ali. Tem um texto, gente. Vocês não enxergam com os olhos? Claro. Vocês não enxergam a luz da razão? Não. O Marcelo mesmo falou que o fundamental não era a mulher que tá pelada. É o que elas dizem. Elas não podem dizer, por exemplo, de roupa, com uma roupa, assim, diferente, uma roupa colorida. Não. Mas eu sinto que tá pelada e mostrar a intimidade. Existe uma coisa. Existe uma coisa. Você vai ao teatro, Cidadão, Éder? Eu vou ao teatro. Tá muito arcaico. Quando você for assistir, por exemplo, essa peça, a gente pode discutir sobre essa peça e sobre o porquê delas estarem nuas. Porque existe uma coisa em teatro que se chama figurino. Existe uma coisa que se chama cenário. Existe uma coisa que se chama roteiro. Existe uma coisa que se chama dramaturgia. Existe uma coisa que se chama escolha estética. Isso tudo faz parte da peça do teatro. Você tá chamando o Cidadão, Éder, de burro, né? É, eu sou louco. Eu tô te amando com uma fé. Eu posso ser amor de burro. Olha, cenário, figurino. Mas eu não desrespeito uma propriedade de Deus, que é o nosso corpo. O nosso corpo é obra e propriedade do Espírito Santo. Eu não tô aqui pra fazer uma coisa dessa, não. Me expor o ridículo desse aí. Pra nada. Se eu posso falar, ele mesmo falou. Elas são ridículas? Quem não falou que é pra nada? Porque ele, o Marcelo mesmo, falou que o ideal é o que elas estão falando. O fundamental é o que elas estão falando. Que fale de roupa. Cidadão, vai me desculpar. A máquina mais linda que Deus fez. Não, vai me desculpar. Não, vai me desculpar. Não, vai me desculpar. Você não tem nada a ver com arte. Você não entende nada de arte. Posso ser burro, mas não sou. Duas vezes. Foi chamado burro duas vezes. Pois é, o casal... E a Fernanda, eu achei que ia te defender, tá tiradinha. Eu acho que a Fernanda já gostou da festa, tá doida pra assistir. Não gostei, acho um absurdo. Você que tá aí em casa, iria levar a sua família pra assistir essa pouca vergonha? Claro que não é pra levar a família pra maior de 18 anos, Fernanda. Viu a vontade? É desagregar a família. É destruir a família. O objetivo é esse? Isso que eles querem. 18 anos já não é família mais. Destrói tudo. Não fica pedra sobre pedra. Lassilha, devastação, perdição. A pessoa é responsável por aquilo que ela resolve escolher ou não. Ela vai escolher. Diz que ela não está na família. Então, peraí. Eu tenho família. Não, Nádia França. Eu tenho família e não venho com essa, não. Olha o exemplo aqui. Nádia, que é um ícone da beleza, tem uma filha de 18 anos, que é uma escultura. A filha dela tem 18 anos, é uma escultura. Sua filha Alexandra, que por acaso é minha filhada linda, você deixaria sua filha de 18 anos ir na peça de mulher pelada? Claro. A Alexandra vai 18 anos agora, linda, maravilhosa. Se ela quiser fazer uma foto pelada, ela quiser fazer uma playboy, ela pode fazer isso. Ele falou, ele falou. Eu tenho mais de 18 anos e não é família, mas ele falou. Ele falou, volta à vida. Ele sabe o que ele falou, gente. Eu não pulo na sua boca, eu sempre falo. Sai fora. Gente, fala, 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 fala. Entra também a questão da autoridade dos pais. Nádia, se você não concordasse com esse tipo de exposição, e você orientasse a sua filha a não ir nesse tipo de peça, você acha como ela reagiria nesse sentido? Não, eu acho o seguinte. Como a minha opinião é completamente ao contrário, assim, porque eu vejo isso como arte total. Eu sou artista. Vejo como arte. Estou achando lindas as meninas ali, né, cantando, mostrando. Não é nudez, gente. Ali tem um contexto, tem um figurino, tem toda uma história, um enredo. O figurino é o face, gente. Na frente da dada. O que for, o que for, tudo ali tem um diretor, um contexto, uma história, entendeu? Então a minha filha pode assistir. Eu sei que ela vai sair de lá e ela vai entender o que aquela peça quis dizer, entendeu? Porque não tem nada a ver, gente. Arte é arte. Acabou. Gente, eu vou precisar ler aqui, que eu estou recebendo tantas mensagens no Twitter, no WhatsApp, tanto. Cidadão Ed não me deixa mentir aqui, porque está vindo aqui comigo. Eu então fiz um artista, então eu sou o quê? As mães estão me mandando as mensagens aqui e dizendo o seguinte, Carline, pede para o seu diretor, pelo menos, tirar essa imagem do ar, que meu filho não quer ir para a escola. Diz que está cheio de menino pequeno. Perversão da família. Diz que está cheio de menino pequeno. Não, mamãe, quero ver o TV Verdade. Diz que o menino não desgruda na televisão, porque não quer ir para a escola. Agora você veja, você tem gente nua na televisão o tempo inteiro, sabe? Menino, cresce cabelo na mão, cuidado. Você tem gente nua na televisão o tempo inteiro, quem quer achar pornografia, procura na internet, qualquer momento, aqui agora, pega o celular aqui e acha. Você vai querer me condenar a teatro, gente, pelo amor de Deus, que a pessoa tem que sair da sua casa, ir lá, pagar o ingresso, entrar, entendeu? Vai falar de coisa na televisão, porque isso não tem isso, isso. Os voyers vão ver os excepcionistas. Uma que ninguém tem coragem de peitar a televisão. Alguém chega lá na TV Globo e fala assim, não pode mostrar os peitos. E a TV Globo fala assim, ok, não vou mostrar. Não, a gente fala aqui no TV Verdade, mas a gente aqui na Rede Globo, né? A gente fala aqui. Então, mas você veja, você veja se a TV Globo, por acaso, vai parar de mostrar os seios de alguém no Carnaval, por exemplo, em transmissão de Carnaval, porque a família brasileira se sente ofendida. Nunca deixou e nunca vai deixar. Deixa o teatro em paz, gente. Pelo amor de Deus. Então, falar em teatro em paz, as pessoas estão lembrando aqui da revista da Nádia. Tem no computador aí? Foi uma das playboys mais vendidas da história do Brasil. Põe rapidinho aí. Tira, tira. E na minha opinião, ela é muito mais bonita hoje, mulher madura, do que quando era menininha de 18 anos. Obrigada, Carlinhos. Mas enfim, o tema não vai parar aí, não. Não é nas bacurinhas, não. Se vocês estão achando que o tema é esse, Tadão... Vai piorar. Com essa sua... Não. Não, então quer dizer que a gente... Vocês lembram daquelas... Vocês lembram daquelas hóstias que tinham naquela exposição do Rio Grande do Sul? Não tem nada de nudez a hóstia. Não tem imagem da hóstia? O moço pôs hóstia e escreveu vagina na hóstia. Isso pode? Não pode. Por quê? Não pode. Isso aí é um escárnio com a fé dos outros, né, gente? Isso é crime. Não é arte. Não é arte. É um escárnio com a fé dos outros. Não pode. Observe que a maldade, a crueldade de quem fez isso é tamanha que colocou língua junto com vagina. É verdade. É pra agredir mesmo. Isso é agredir. Ele colocou língua e vagina junto. Olha lá. É pra agredir um símbolo religioso. Olha. Absurdo. Absurdo. A arte é uma coisa que também serve pra incomodar. Lidem com isso. É, mas quando envolve a questão da lei, são outros 500, né? Serve pra incomodar do mesmo jeito. E se eu colocasse, por exemplo, um monte de retrato da mãe de quem fez isso com aquele negão que aparece aí o tempo todo na internet? Mistura os dois lá e blum, 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 um colado no outro assim. É arte? Ou eu seria processado por alguma coisa? Eu poderia ficar extremamente incomodado, mas eu jamais, jamais, nessa vida, pediria pra tirar isso de circulação. Ah, me processaria. Então vocês dois condenam as hostias com vagina. Com certeza. Isso não é arte. Não é arte. Isso pra você é arte. É crime, inclusive. Ah, gente, para com esse negócio de falar o que é arte e o que não é arte. Vocês nem são formadas em arte, vocês nem conhecem. Isso é heresia. Não vem a coisa pra sair de mim. Heresia. É uma questão de crime, ser crime. Para com isso, gente. Heresia. Eu não estou entendendo. É arte ou não é arte? Em qual época que eles estão vivendo? Isso não é uma discussão que vocês têm alcance pra fazer, não. Desculpa. Então você está chamando os dois de ignorante, que eles não têm nem conhecimento pra falar. Eu estou dizendo que cada pessoa tem um conhecimento numa área. Eu não vou discutir direito profundo com um advogado. Eu espero que não venham discutir arte profundamente comigo, que sou um artista e estudei pra isso. O que é que há? Eu não sei se eu não vou entrar nas profundezas do Marcelo, mas eu não posso aceitar uma coisa dessa. Mesmo não entrando nas profundezas do Marcelo, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Ele mistura. Eu não vou entrar nas profundezas do Marcelo. Eu estou de acordo com ele e com o Marcelo, porque a arte, é lógico, gente, é uma pessoa... A arte tem que ter liberdade. A arte tem a expressão arte, a própria palavra já diz, arte, né? Ele é um artista, eu sou artista. Nós sabemos que a arte, ela é estudada, ela tem um fundamento, ela tem como passar pra pessoa em casa, igual o show dele. Tem uma parte que ele canta pelado. Gente, o Marcelo, olha só. Mas o que ele tem a dizer com isso? Não é só no ver. Pode tirar o plástico, vai dar o autógrafo pra mim depois, né? Olha só, ele me deu o novo trabalho dele de presente pra mim. Vou botar um pedaço aqui que aparece tudo, viu? Você tá nu, né? Aparece a cobra dele aqui. Tem um pôster aí dentro que tem um... Olha a capa do disco dele. Olha a capa do disco dele. É ele com a cobra dele, aqui, ó. É uma jiboia maravilhosa, chama Aisha essa jiboia. Sua jiboia é grande, mas... Imensa, seis metros. Tem seis metros? E a sua, cidadão? Você tem jiboia? Eu não tenho jiboia, não. Não? Não, não. Na minha casa, eu não sei. O máximo é uma cobrinha coral. Não! Gente! Eu não gosto de cobra, não. Olha ele pelado. Olha, é linda essa foto, fala a verdade. Mas pode mostrar essa hora? Lógico que pode, imagina. Isso é arte, cidadão? Claro que não! Até as cores são infernais. Você pode ver que aí parece que tem o fogo do inferno e as fumaças são infernais. Isso é lindo. Eu me recuso a ver esse pôster. Ela se recusa a ver. Gente, o pôster que tem dentro do disco dele é ele pelado e enrolado na cobra. A cobra que tá nele aí, ó. É um serpentário. Gente, é maravilhoso. Não mostra isso não, Carlinhos. Não mostra isso não. Não mostra as minhas pernas. A família não precisa ver uma coisa dessas. Eu vou mostrar um perna. Não, não. Não joga isso fora. Mostra assim. Claro que não. Eu vou botar o CD em cima. Não. Eu vou botar o CD em cima. Eu vou botar o CD em cima. Não mostra o CD em cima. Você tá doido, Carlinhos. Eu vou chamar a Maria Eugênia aqui. Ela já te deixou que tá pelada. Maravilha. 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 É uma perdição. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Maravilha, Marcelo. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Por quê? Gente, mas tem mais foto pra lá. Olha que bonito que esse encarte, gente. Não, isso aí é um trabalho do artista plástico, do Rafael Moroni, um cara que fez tudo à mão. O encarte do disco é bem bonito. Sensacional. Gente, vocês sabem por que eu mostrei as hóstias odiadas pelo Cidadão Eder? Por quê? Porque eu vou mostrar... Essas hóstias são obra do Antônio Obá, que é um artista brasiliense, que inclusive é professor de artes lá em Taguatinga, que é uma cidade satélite. Adoro Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Guará, conheço tudo, Samambaia. Morei lá, pô, conheço tudo. Só não conheço o plano piloto onde moram os deputados do Rio. O resto, baixar da news é comigo mesmo. Tá com medo de assalto. Enfim, nós os pedimos, tem de verdade de nós. Amém. Deus me perdoe, porque agora o pau vai quebrar aqui. O Antônio Obá, que é o rapaz artista que fez as hóstias, pode mostrar a hóstia, que fez essas hóstias escrito Vagina, minha querida Fernanda, ele faz outras obras polêmicas. É verdade. E eu já vi, Carlinhos. Então você vai ver de novo e antes de mostrar, meu diretor, peraí, peraí. O cidadão nunca viu e eu vou mostrar agora. Misericórdia. O Antônio Obá, ele entra, não põe não ainda, tá? Ele entra caminhando com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí ele senta e faz alguma coisa com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Misericórdia. Eu vou exibir para vocês a partir de agora, assim que eu falar um, dois, três e já, tá bom? Mas não vai aparecer nada, minha senhora. Fique tranquilo que eu tampei as partes que não pode. Por um pequeno detalhe. Por um pequeno detalhe. Ele faz isso aí pelado. Pelado com a imagem da santa. Ele e a santa. E ele bota a santa lá. Põe a imagem. Olha ele vindo lá com a santa. É isso que vocês estão vendo. Ele bota Nossa Senhora Aparecida tampando o pinto dele. E esse é o artista que fez a hóstia da vagina. Aí ele pega um ralador gigante e rala Nossa Senhora Aparecida. Ele destrói a imagem da santa. Ele transforma a imagem da santa em pó. Em pó. Transforma a Nossa Senhora Aparecida. Pode lupar. Pode mostrar agora a gente. Ele transforma ela em pó. Ele rala. E ele é um negão bonito, atlético. É. E ele, com o trem de fora lá, com o latóia de fora, ele vem com a Nossa Senhora Aparecida tampando o pênis. Tem gente aqui no Twitter falando que ele está encoxando a Nossa Senhora Aparecida. Gente, não é nada disso. Ele vem com a Nossa Senhora Aparecida tampando o pênis. Aí ele senta, pega um ralador gigante, rala a imagem dela, destrói o símbolo religioso. E isso é a arte dele, cidadão. Isso é arte. Arte! Isso aí é professor! Imagina os alunos. Nota-se que o crime é continuado. Que crime? O crime que ele cometeu contra a fé religiosa. Ele está cometendo o crime. Eu pensei que fosse arte isolada. Não, mas ele é contumaz. Seu professorzinho de meia pataca. Seu incrédulo, blasfemador, herege. Eu tenho uma arte muito boa pra você. O meu pincel está aqui pra você. Professorzinho de merda! De meia pataca! Você está louco? Ah, se eu te encontro, seu débil mental! Você vai agredir o professor? Não! Eu vou introduzir a minha lei paunal no círculo da arte que esse aí profeta. O senhor quer fazer uma arte com ele? Quero! Eu vou introduzir a lei paunal no círculo da arte dele. O senhor quer bater nele? O senhor quer bater nele? Não! Eu quero mostrar que a lei é abrangente e penetrante. Vagabundo, herege... Fernanda, você aprova a arte? Eu aprovo a arte do cidadão Éder aqui. Por que que não pode ser considerado arte? O que o cidadão Éder acabou de falar aqui. O que que esse homem está fazendo? Gente, eu estou adorando você discutindo o que que é arte, o que que pode ser considerado arte ou não. Isso aí é um crime. Eu, sinceramente, estou bem impressionado. E eu que não entendo nada e estou aqui pra prender. E aí? Estou bastante impressionado. Deixa eu falar com você uma coisa. Fala. É assim. Mas fala com todo mundo que está em casa também. É, não. Estou falando com você, com você que está em casa também. E com a Fernanda, e com o cidadão Éder, e com a Nádia querida. Nossa, mas piladão com a santa, Marcelo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que quando eu vi essa performance, eu fiquei bastante incomodado, assim. Eu fiquei muito chocado. Porque eu sou uma pessoa que tem um carinho muito grande. Inclusive, tenho lá no meu altar Nossa Senhora. E é uma figura com quem eu converso e rezo e tudo mais. Uma coisa que a gente não dá pra fazer é o seguinte. Eu posso discordar completamente disso que ele está fazendo. Eu tenho esse direito. Eu posso. Eu posso dizer assim, querido, isso que você está fazendo é uma coisa que não me representa e é uma coisa que me ofende. O que eu não posso fazer é falar que eu vou, por exemplo, agredir fisicamente a pessoa. Sabe, cidadão? Isso é que eu não posso fazer, sabe? Mas pode agredir daquele jeito. Porque, peraí, deixa eu falar. Porque você está combatendo uma coisa que você não acredita e que você não gosta com um crime. Você está cometendo um crime agora. Você está dizendo que alguém, você está dizendo que vai bater em alguém, que vai enfiar um pau desse tamanho em alguém. Você está cometendo agora um crime de ameaça contra uma pessoa que não lhe ameaçou. A pessoa não te ameaçou. Está vendo só como é que são as coisas? Ele não entendeu a minha arte de introduzir a lei no círculo da arte de lá. Você está sendo agressivo. Isso é arte. Você é agressivo, querido. Você não tem competência para entender a minha arte. A minha arte de acabar com a vagabundagem, com a blasfêmia. Eu acho muito engraçado. Existe um outro pastor idiota que chutou uma santa e ele está seguindo. Plagiador ainda por cima. Está muito quadrado. Nós vimos. Plagiador. Ele é muito engraçado. Porque o pastor chutou a santa. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é engraçadíssimo. Plagiador ainda por cima. Por que ele não faz, se ele fizesse isso, sabe o que? Devia fazer isso aí com a estátua de Maomé. Por que não faz? Por que vai mexer com os cristãos? Porque vai explodir. No dia seguinte, o museu dele lá, não sei onde é que ele faz essa apresentação de arte dele, vai estar tudo explodido. Por que não faz isso com o Maomé? Eu acho engraçado como vocês. É engraçado assim. Vocês não conseguem discutir no campo das ideias, né? Vocês só conseguem discutir no campo da agressão física. Mas isso aí é uma agressão? É muito engraçado. Isso é uma agressão? Não, querido, não é uma agressão. Isso é uma ideia. Isso é uma ideia. Então, se eu colocar o retrato da mãe dele aqui e defecar em cima, não é uma agressão? É uma agressão. É uma ideia. Eu acho... Olha, o Marcelo está completamente sério. Você não está ameaçando ninguém de agressão física. Você não está ameaçando ninguém de bater nem de explodir. Ele pode dizer para você, não faça isso com o retrato da minha mãe. Assim como você pode dizer para ele, não faça isso com o símbolo religioso que eu respeito. Agora, você não pode dizer que vai explodir, que vai matar, que vai quebrar. Ele está totalmente certo. Você vai me desculpar, Cidadão Weber, porque ele quis dizer que a arte, por exemplo, ele pode não representar a arte. Ele pode estar sentindo ofendido. Eu posso me sentir ofendido. É uma opinião dele. Agora, daí, para você falar que vai enfiar, introduzir um pau, isso é, pelo amor de Deus. Mas eu não falei que eu vou introduzir um pau. Não vou dar essa graça para ele, não. Eu estou falando que eu vou introduzir a lei. Falou que vai introduzir... Vocês não estão entendendo a arte. Não, entendemos sim. Vocês não estão entendendo a arte. Você vai agressar o pessoal fisicamente. Cidadão Weber, vocês estão confundindo a lei. Vocês acham que eu vou dar esse prazer. Agressão. Isso que você está dizendo não é... Agressão. Você está partindo para agressão. Você está tentando me dizer que isso é uma metáfora, querido. Nós estamos falando de figuras de linguagem, não é arte. Agora, Marcelo, eu queria que você... Português e arte são coisas diferentes. Eu queria que você respondesse... Vamos prestar atenção. Metáfora. Metáfora, Marcelo. Não tem nada a ver. Você está falando de língua portuguesa, querido. Eu queria que você respondesse o que a Fernanda falou e que acho que passou a desperceber. Pode falar, Fernanda. A Fernanda falou o seguinte. Uma coisa que na Europa nós já tivemos casos e que não tem estragos. É horrível. Ela falou o seguinte. E se ele pegasse um símbolo do Islã? Por exemplo. E fizesse isso. Por que não faz? Porque os grupos fundamentalistas não admitem que partem para agressão. Nós tivemos órgãos de imprensa metralhados e jornalistas assassinados. Então, na sua opinião, a colocação dela, se ele tivesse pego um símbolo do Islã, ele não sofreria uma represália violenta? A minha questão não é com ele poder sofrer uma represália violenta ou não. Eu volto a pergunta para a Fernanda, minha companheira de discussão aqui. Você acha certo que as pessoas sejam assassinadas, mortas, por bomba, por atentado, a partir do momento em que elas estão fazendo alguma coisa que não prejudique fisicamente ninguém? Não, nesse caso aí, você falar em assassinato por conta disso, não. Mas esse cara devia estar na cadeia, porque ele está cometendo um crime contra a fé alheia. Tudo bem. Então não me diga que vai jogar uma bomba lá no museu, entendeu? Porque isso é muito perigoso. Eu falei que se fosse o Islã, eu falei que se fosse o Islã, eu ia mandar bomba lá no museu. O Marcelo está preservando a integridade física, mas não se preocupa com a identidade moral, com a integridade moral, porque tem um ditado que o meu avô... Ele aí, moral? Sim, está sendo imoral nesse momento. Tem um ditado que o meu avô me ensinava. Cura-se a ferida que faz a espada, mas não cura-se a ferida que faz a língua. Então esse tipo de procedimento aí, vai botar um pastor para fora. Um pastor idiota. A moral é uma coisa, cidadão. Quantas vezes mais o Charlie... Que, né, aí o Charlie, né, o Charlie... Quantas vezes o Charlie fez mais troça com o profeta Maomé depois que ele tomava? Ah, então foi bem feito. Gente, cidadão Éder, essa pessoa foi morta num atentado. Que isso? É que os cristãos são bonzinhos demais. Mas a moral é um absurdo, cidadão Éder. Você mata pela moral? Mas a contra... Você mata pela moral? Sim, por que vocês vão me afrontar? Estou impressionado. Por que vocês vão me afrontar? Eu estou impressionado. Espera só um minuto. Eu estou impressionado. Tem muitas mães ligando, Marcelo, para a televisão. Não aceito. O tronco, vocês estão falando tanto em pau, eu vou falar em tronco. O tronco telefônico da TV aqui está congestionado de mães. Falou, Carline, você é um burro. Obrigado. Você não reparou, Carline, que assim que ele entra na exposição pelado com a Nossa Senhora, tem uma criança, do lado direito ali. Eu não vi, não. Sim, olá. Ah, tem um menino que gostava. Tem um guarda-corpo ali, ó. Que provavelmente estava com os seus responsáveis. Não faz diferença. E moral, claro que faz. Agora ficou tudo preto. Por quê? Claro que faz. Ficou verde. Lógico que faz. Porque encheu a tela o artista? Claro que faz diferença, gente. Ah. Se eu quiser levar... Aquilo ali agrava alguma coisa ou não? Se eu quiser levar. Agrava, sim. Piora o crime. Inclusive agrava... Faz alguma diferença? No próprio Sajardo Marcelo. Ele falou que não tinha criança na primeira peça de lá, que tinha os Moia Pelada. Não tinha criança. Tinha classificação indicativa. Agora, porque é o professor daquele trem ruim... Você sabe se tinha classificação indicativa nessa exposição? E o senhor pode revogar o código penal colocando isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente pode revogar? Porque o professor de arte... Você sabe que acima da lei há a vontade dos responsáveis. E aí, se eu sou uma pessoa responsável pela educação... Não, não estou dizendo acima da lei. Desculpa, eu me expressei mal e a gente peça desculpas aqui a quem entende mais disso do que eu. Mas se eu quero levar o meu filho a uma exposição de arte e eu sei o que eu converso com ele na minha casa... E aí a gente vai voltar lá para o esquema da família, porque se você pode proibir alguém com mais de 18 anos, por exemplo, pela moral de ir numa peça porque tem alguém com seios de fora... Meu querido artista... Eu também posso, eu posso, eu posso, se eu quiser... Deixa eu entrar na sua seara, querido artista... Que isso é uma coisa que eu posso discutir com a minha família, com os meus filhos... Meu querido artista, o senhor acha que um pai, por exemplo, pode entrar num restaurante com seu filho e dizer para o garçom... Sirva uma bebida alcoólica para ele porque ele está comigo e eu sou responsável por ele. O garçom pode fazer isso? Não, claro que o garçom não pode fazer isso. Então, meu querido artista, isso aí de colocar uma criança numa cena dessa aí, que é uma cena onde se comete crime e o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe, eu diria ao senhor o seguinte, isso chama-se direito indisponível. O pai não pode fazer isso. Faz uma coisa, cidadão, processa o pai, não o artista. Sim, o Ministério Público está aí para isso. E o artista também. E o artista também está. O local ali, o local ali deve... Fernanda Cidadão Nade e Marcelo, agora, agora eu quero ver. como é que vocês vão se sair. Eu separei uma questão aqui que não é para mostrar ainda, meu diretor. Espero eu falar primeiro, que as minhas amigas, donas, colegas de trabalho, donas de casa, também precisam de explicações, não, Marcelo? Para entender as coisas. E fica essa peladaria o tempo inteiro, a gente não sabe mais. Nessa discussão se é arte, se é perversão, a gente sabe que o cidadão não gosta de mulher pelada. O cidadão não gosta de arte. Sim, não. Ah, você gosta de mulher pelada. Amo, amo, acho muito bonito o corpo feminino, mas não para ficar... Vai mandar abraço para os seus amigos do X Vídeos lá ou não? Não, não, o que é isso? O que é isso? Qual é esse, cidadão? Essa eu peguei bem. Não me veja com essa. Enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte. Na cidade de Paris, que é a capital de um país chamado France, tem um museu, que não é o Louvre, tem um museu muito mais legal, chama Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay era uma estação de trem e virou museu depois. Para mim é o museu mais bonito de lá. Já tive a oportunidade de algumas vezes visitá-lo. E sempre que estou lá e vocês ficam metendo o pau em mim, eu visito o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay, alguns anos atrás, fez uma campanha muito bem sucedida. E nessa discussão da peladaria, está voltando com a campanha. Então eu quero que vocês ponham, eu não falo francês, mas eu pedi para minha esposa traduzir, trouxe a tradução aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês ponham o cartaz que o Museu d'Orsay está divulgando na campanha. Mostra aí. Dá uma geral aí no d'Orsay, por favor. Ah, esse é o museu lindo, que saudade. Esse é o cartaz. Segura o cartaz aí. O cartaz, ao fundo, né? Ao fundo, vocês veem uma mulher nua deitada. Esse é o nome do quadro, Mulher Nua Deitada, de Auguste Renoir, que é um pintor muito famoso, francês, o quadro é de 1907, hein? Pintou a mulher de peitinho de fora, em 1907, né? Enfim, seios à mostra, ali o lençolzinho, né? E está escrito no cartaz da campanha do Museu d'Orsay, a campanha que está em vigor atualmente. Senhores pais, tragam seus filhos para ver gente nua. Está escrito lá, meu diretor amarra pra caramba e não põe aqui pra gente ver. Mas está escrito ali em francês. Tragam seus filhos, é infantes, é filho, tá? Tragam seus filhos para ver gente nua. Então, cidadão, é a campanha que você defende. Convidando as famílias, os pais, as mães para trazer os filhos para ver gente nua no museu. Jamais eu dependeria uma pouca vergonha dessa. Eu sempre falo aqui que a minha família é tudo. Mas o quadro é de 1907, é por tudo. Carline, se eu só for observar, o que se pode traduzir em arte aí é a capacidade que o artista teria de reproduzir a imagem de um corpo humano. Você vai falar que o quadro de Renoir é putaria? É. Não deixa de ser um profano. Eu não estou acreditando. Um profano. A arte profana é isso. Não é a arte profana? A gente precisa de profana. Acertei? A profanidade. Profano é. Agora, mostrar isso, mostrar a nudez para uma criança. Eu gostaria de perguntar a todos aqui. Fernanda gostou das perguntas. Não gostei também. Alguém combatei também. Também não? Não é porque o negócio é francês que vai ser chamado de arte. Não é porque é francês, gente. São as maiores obras de arte. É uma absurdeia isso aí, entendeu? Uma absurdeia. Pela D, criança, vem ver o pela D. Não tem que ver. Criança, é uma putaria. E é que criança não precisa ver. A criança não tem maturidade ainda. Vocês confundem. Para poder ver esse tipo de coisa. O pai tem o dever de proteger a criança. Ele tem que proteger a criança. Ele não tem que ser o agente. Ele é para perventer a criança. Eu acho que eles confundem nudez com pornografia. Qual que é a diferença? Fica para eles. São coisas muito diferentes. Fica para eles. São coisas muito diferentes. Na Capela Sistina, por exemplo, tem um nu. Ele é pornográfico? Foi tampado, né? Mas ele é pornográfico? O Papa mandou para não tampar. Sim. É? Sim. Dentro da igreja é. Se colocar no teto de um motel, coloca no teto de um motel. A criação do mundo do homem é pornográfica? Pornográfica a criação não é. Mas retratar aquilo dentro de um lugar que se destina a oração, sim, é. Tem que ter lugar para tudo, meu caríssimo artista. Mas foi um Papa que mandou pintar. E o outro mandou tampar. Qual deles mandou tampar? Se não me engano, foi o sexto, no século XVI. Quem mandou tampar. Foi um mandou pintar em cima para tampar no desse. Ah, tá lá. Ah, mandou pintar em cima. Tá lá, sim, pintar. Não, não é necessário isso aí. Tampar as vergonhas lá. Que século? Se não me engano, se não me engano, o XVI. Ah, tá. Se não me engano, se não me engano, não vou falar com certeza que... Os trocentos, Ana. É, bota trocentos, mas tá lá, tem que ser. Carline, como precisa de levar a criança, família, é o que eu falo. O demônio tá aí para desagregar a família. Porque a família é a célula mater da sociedade. O Latoia que sabe da sua. Latoia. O demônio. Latoia, me responda aí. Faz assim ou assim, Latoia? Pode levar a criança para ver quadro de manhã pelada? Não pode. Não pode. Faz assim. Eu acho engraçado isso. O Latoia é um cara correto. Isso é um quadro de Renoir. Isso é um quadro de 1907. Isso é um dos maiores pintores do mundo. Isso é uma referência em arte clássica no mundo inteiro. Quando você vai estudar qualquer questão artística clássica, você vai ter nudez. As maiores obras de arte de Michelangelo, por exemplo, tem nudez. E aí, é um negócio engraçado porque o corpo passa a ser uma coisa que é um grande pecado. O corpo não é aquilo que é uma dádiva e um presente. O corpo é um pecado. Porque se você fizer isso aqui, olha meu peito. Olha ele de peitinho de fora. Olha meu peito. Na verdade, gente. Você veio sem sutiã hoje? Eu vim sem sutiã hoje. É pecado? É pecado. É pecado? Porque é lindo. É lindo. É por esse corpo aqui. Nádia, eu não faço o mesmo. É por esse corpo que eu vivo. Nádia, eu não faço o mesmo, Nádia. Nádia, eu não faço o mesmo. É pecado? Pelo amor de Deus. Você está entendendo? Porque é um absurdo. Por que o peito masculino pode e o peito feminino não pode? Eu não tenho nada aí pra lá. É uma questão de biologia. Gente, vocês estão muito preconceituosos. O corpo feminino ainda é mais maravilhoso porque ele gera vida. É o único que ele faz. É o único que ele faz. É o único que ele faz. É o único que faz. É o único que faz. É o único que faz. Fernanda, você também não vai tirar os peitos pra fora aqui, né, Fernanda? Com certeza não. Fernanda, certamente não vai ver. Ô, gente, só um minuto, está chegando uma nota aqui da Associação Médica Brasileira e estão dizendo aqui no Twitter. Carline, se o cidadão já está impressionado com o Renoir, imagina a hora que você mostrou o Renoir pra ele. Que piadinha sem graça. Que horror. A Associação Médica Brasileira se manifestou sobre a exposição da besta. Da besta, aquele homem deitado de pinto de foda. É uma besta mesmo. É uma besta. É uma besta. Essa imagem aí, que a menininha ficou ralando nele lá. Vocês não sabem nem o que quer dizer essa exposição, gente? É uma besta. Vocês não sabem nem o que quer dizer essa exposição. Já explicamos a semana passada inteirinha, da Lígia Clara. Só um minutinho. É, não quer entender. Foi explicado aqui por outros artistas também. Eu só quero ler agora o comunicado. Não, eu não. Eu só estou aqui ouvindo. Ali, ó. Ah, bom. O povo da esquerda. É. A direita. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Associação Médica Brasileira, vem a público fazendo um alerta sobre a exposição à besta que... São os médicos falando, a Associação Médica. Não consideramos a performance adequada, pois põe nudez de um adulto frente a crianças, cuja intimidade com o corpo humano adulto, de um estranho, pode não ser suficiente para absorver de forma positiva ou neutra essa experiência. Diz ainda a Associação Médica Brasileira. Evidências científicas comprovam que situações de nudez, contato físico e intimidade com o corpo são próprias do desenvolvimento humano, mas positivas desde que ocorram entre pessoas com perfis equivalentes quanto à idade, maturidade e cultura. Ou, entre adultos e crianças, cujo vínculo e convivência cotidiana definem esta experiência de forma natural e sem caráter exploratório previamente determinado. Diz ainda a Associação Médica Brasileira. Do ponto de vista do adulto, que se apresenta nu e disponível para contato físico com criança, não se consegue alcançar o mérito dessa proposta ou sentido artístico ou educativo desse roteiro teatral. Na opinião da Associação Médica Brasileira, recomendamos que pais de educadores se disponham a trabalhar a sexualidade de seus filhos e alunos para lhes oferecer a melhor educação sexual e os prevenir de situações inadequadas, as quais podem ter repercussões imprevisíveis, dependendo da vulnerabilidade emocional de cada criança ou púbere, mais até do que da intensidade da experiência, diz a Associação Médica Brasileira. Nós estamos chegando na reta final do programa e eu quero pedir a mensagem final, final da minha querida Nádia França. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Carline. Eu vou defender sempre a arte, não dessa forma, eu acho que a gente não tem que levar imagens, isso realmente ofende a gente, religião. Criança também eu não apoio, não acho certo, mas eu defendo a arte, de uma arte de que a gente falou aqui, eu e o Marcelo, desculpa quem não entende de arte. Mas assim, a arte, ela deve ser respeitada. Muito obrigado. Obrigado também a Fernanda Salles Andrade, jornalista, ela que bomba na internet, que nos honrou com a presença pela primeira vez, sua mensagem. Muito obrigada, Carline, pelo convite e eu quero fazer um alerta para vocês. Nós estamos passando por um período de desconstrução da família, de relativização do sexo e as crianças estão sendo expostas a esse tipo de coisa. Então eu acho que é hora da sociedade se levantar. Eu vou sempre defender as crianças aqui, que elas precisam ser preservadas desse tipo de coisa. Fala sua santidade, o Papa Marcelo Veronês, um dos maiores artistas do Brasil, que hoje nos honrou com a sua presença. Há tempos eu sonhava com a sua presença aqui. Marcelo, para mim foi um presente. Para mim também, imagina. Foi uma delícia. É sempre divertido e é bom que a gente discuta essas questões num nível popular. O que eu queria dizer é que essa história de destruição da família, esse negócio, sabe gente, cada pessoa tem a sua família e sabe como é que você vai lidar com ela. O que eu quero alertar é que pedofilia não acontece em museu, pedofilia acontece dentro de casa. Então você converse com seus filhos e você não tente tirar das escolas, por exemplo, a participação na discussão de gênero, na discussão de sexualidade, na discussão de respeito ao próximo, para que isso não possa mais acontecer, para que a criança e o adolescente tenham condições de se defender no caso de alguém perverso, aí sim, vir para cima dessa criança, desse adolescente com intenções sexuais, por exemplo. Essa criança tem que saber se defender. Converse com seu filho, converse com a sua filha e diga para ele o que é a verdade, o que é que está acontecendo. Não esconda o corpo, não esconda a nudez, deixe essas pessoas saberem que isso acontece, ok? Muito obrigado, Marcelo! Agora fala ele, o homem que não tira a mão do pau, não. Cidadão é. Bem, Carline, eu acho que no final desse programa, várias conclusões podem ser tiradas. Primeira, mais vale uma tonelada de exemplo, mais vale um grama de exemplo que uma tonelada de palavras. Desculpem. Então, desculpa. E querem, de todas as formas, destruir a família? Sim, porque esse é o objetivo do mal. Destruiu a família, destruiu foi tudo. Querem destruir os símbolos religiosos? Estão fazendo isso. Observem vocês, o próprio colega de mesa falou que tem que conversar com os filhos e mostrar o que é a pedofilia, qual que é o risco da pedofilia. Mas qual é o risco da pedofilia se a criança chega ao museu e observa a outra criança pegando em corpos de outro sexo de um adulto? Então, pensem duas vezes. Nós só temos uma vida. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernanda, Cidadão, Marcelo e Nade. Obrigado a você de casa que nos honrou com a presença. E obrigado a turma do Pagode. Turma do Pagode que vai estar no Samba Prime mês que vem, no dia 25. Samba Prime 6. Lá no Expo Minas. Trazeres junto com o Imagina Samba, com o Sorriso Maroto, com o Belo, Raça Negra, Pixote, Tanamente, Ligue Sem Parar, que você pode ser convidado a estar presente no Samba Prime. 31-320-09-0005. Você pode curtir um som com o Cidadão Éder, lá de roupa, né? Ele vai de roupa, porque pra ele, se a turma do Pagode aparecer pelada, daí não é mais pagode, daí não é arte, daí é perversão. Enfim, turma do Pagode, muito obrigado e até amanhã, pessoal. Pra esquecer da vida, filme-o comigo, o cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar. Aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Pra esquecer da vida, filme-o comigo, o cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar. Aí já sabe, né? Tá no lezinho? Tá bom. Ele chegou! E já me contendo com o cobertor de vida, filme-o comigo, o cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar. Aí a gente vai deixar rolar. Gosta assim. Eu tiro o cabuinho? Eu tiro o cabuinho. E já me contendo com o cobertor de atenção. Você só pensa em ir pra barra com as amigas. Eu no Netflix, o cachorro e o colchão. E tem muito espaço.